E aí galera do YouTube aqui é o Paul trazendo mais vídeos pra vocês agora aqui no dia 4 né o evento de aumento de poder então galera vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui né no dia do evento né de aumento de poder então vou te mostrar que o evento está tendo aqui é aqui o governador mais poderoso né aprimoramento de poder né então cara quando chegar nesse dia vem aqui no quarto dia no terceiro dia é bom você colocar alguma coisa para passar entendeu de um dia antes para quando estiver chegando no evento você já começa a gastar os recursos né de aceleração que nem ontem eu coloquei para poder passar minha torre de vigília né falta aqui cinco horas e coloquei para passar um hospital também então lembrando para poder pegar o quarto dia de evento né mas se você não tiver alguma coisa para passar sem recursos você pode passar a tropa né vai dar poder se você fazer troca então tipo assim vai ganhar ponto mas lembrando tem que fazer de tudo 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 mesmo né tem pode tem que fazer é a academia pode fazer as duas partes ah mas eu não posso não quero fazer de baixo quero fazer de cima não faz as duas as que tiver menos horas porque são só 24 horas só de evento e você tem que fazer né é o máximo possível é o máximo possível de de ponto só comprar esse trem aqui e já vou começar já entendeu então vocês olha aqui eu tô comprando também se eu só compro só aquele 75 ano vou comprar então aqui ó na academia de pesquisa dá bastante poder né um exemplo aqui se você está com o level baixo né você já primora que a parte de cima né sabe daqui para a frente quer ver a que mora isso aqui vai aprimorar uma grande poder mas o importante é ganhar poder então vou ver aqui ó é essa daqui ó vai dar dois mil de poder né oito horas eu vou caçar que dá mais poder aqui com menos horas 10 horas quatro mil de poder assim matemática que é 12 horas da 5 mil de poder e aí deixa eu dar frente da frente que é 7 horas 3 mil de poder né só tipo assim aqui ó 7 horas 3 mil de poder tá bem razoável 200 mil de bilho né de madeira tá bem barato sem mil de ouro mas eu vou fazer outras coisas primeiro então assim ó passa tropa passa hospital passa prefeitura né tudo lembrando é tudo no quarto dia você tem que ganhar poder para fazer ponto eu vou mostrar meu ranking aqui né eu só fiz o tropa até agora né com esse aqui de tropa deu 19 mil ponto né 19 mil ponto no ranking 453 mas agora eu vou começar a gastar né o gastar os poder que eu posso poder que eu vou gastar os recursos né para poder aprimorar aqui e acelerar né tipo assim já vou acelerando aqui 6 horas aqui 44 segundos eu vou gastar essa essa daqui eu já fiz essa daqui já já vou na torre de vigília falta cinco horas o primeiro eu gastar aqui os recursos aqui de de castelo mesmo né não vou gastar os que usem dois e aí beleza aprimorei duas coisas eu coloquei para passar ontem né para poder chegar no dia do evento tá menos horas eu gastar menos recursos então vocês programe isso né no dia no quarto dia né fica bom para vocês já foi ó já foi para colocar essa 86 né tava lá embaixo já subiu bastante né peguei 88 mil ponto né e eu coletar esse daqui daqui eu vou coletar agora né que a 2500 ponto de poder né aumentou 10 mil aqui aumentou 25 mil de poder é e aumentei 50 mil então assim ó aumentei 50 mil de poder né aqui é o poder total aumenta 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 né até 50 mil então tipo assim em duas coisas eu peguei 50 mil de poder e agora que que eu vou fazer eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou ler essa mensagem aqui eu acho que é do amigo nosso aqui né é essa velha né para o fuso fuso roda né é cap eu não sei ler inglês né aí eu não sei escrever eu não sei falar inglês muito bem mas esse aqui é um amigo né é um por escrever aqui a mensagem para mim é obrigado ele tá falando aqui sobre o youtuber né que ele tá falando assim que meus vídeos tá ficando legal né interessante né então muito obrigado né tem que sua morte né é os 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 ross que por isso que né my friend my friend que é meu amigo então muito obrigado obrigado eu tentei mandar o inglês aqui roubado galera mas eu não dou conta de mandar o inglês então aqui ó é que que eu vou fazer agora é o meu recurso tá aqui em cima né vou eu vou fazer o os que dá tá mais próximo aqui de ganhar poder a menos hora que vai se gastar muito dia aqui ó level 17 14 horas então que eu vou fazer eu vou colocar para aprimorar vou esperar a galera aqui já dá uma ajudinha né dá uma ajudinha aqui o que vai vai diminuir bastante hora se eles ajudar né porque aqui tem 81 membro que 91 membro né mas o horário tá um pouco diferente do brasil né aqui no brasil que hora da manhã lá já é deve ser quatro da manhã não deve ter poucas pessoas jogando né nesse momento aqui na aliança da gcw quero mostrar aqui a aliança que dá jcw não sei falar direito é g né ex-dibio é my friends a my aliança eu queria saber falar inglês nossa se eu soubesse falar inglês ia ser muito bom então aqui tá eu vou mostrar aos membros aqui da aliança gcw né debilho aqui é o nosso líder né o bug bug 3 milhões 640.102 de poder né é eu não vou mandar outro vou tentar falar aqui o inglês mais ou menos aqui roubado aqui por bug né é não não dou conta vou treinar primeiro vou aprender falar mais um pouquinho você sei falar só o básico não basic do inglês basic basic do mais basic mesmo o que eu vou aqui agora aqui é ver se a galera ajudou né é só uma enrolação aqui para ver se vai ter mais ajuda tem seis ajuda é poderia ter as poderia ter as 23 ajuda aqui seria muito bom então galera esse vídeo que vai ficar um pouco maior né vai ficar um pouco maior mas eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui até o final né compartilhe com seus amigos se você não é inscrito com o nosso escreva né para quem tá entrando aqui agora vendo esse vídeo aqui pela primeira vez esse jogo que se chama wise of civilization né ele é para android e os mas eu tô jogando no computador utilizando aplicativo memú né para android é tem uma galera que tá querendo migrar a conta né do do ios para o android eu não sei se tem como fazer isso mas eu vou dar uma pesquisada aqui ver se tem alguns emuladores ios né às vezes pode ter emuladores ios para computador então vamos fazer o seguinte sim galera que vocês que está na conta ios e quer trocar é dá uma pesquisada aí né emuladores ios talvez tenha né às vezes você instala e pode colocar a conta de vocês lá no emulador lá e funcionar belezinha eu não sei se tem né eu não sei não pesquisei ainda mas é porque tem uma galera perguntando aqui nos comentários que mano eu queria trocar minha conta né da ios para google play só que não tá dando certo então faz assim ó a galera que for vendo esse vídeo aqui que tá usando é dá uma pesquisadinha aí mas eu vou fazer isso para vocês aqui no próximo vídeo vou dar uma pesquisada aqui se tiver eu já vou deixar na descrição do vídeo então agora eu estava explicando esse jogo aqui ele é um jogo de estratégia é um jogo muito interessante onde tem vários pais jogando ao mesmo tempo é um jogo assim como vocês podem ver que tem um castelinho quando você vê se a joguinha é pai joguinho não presta né mas ele é bem interessante quando você começa a jogar ele né tem as guerras muito das guerra muito doida né a cidade pegam os upgrades muito massa quando muda de civilização para outra era né no comecinho era feio indo vai mudando fica melhor então mas tá bom acho que não vai ter mais ajuda aqui e sete pessoas me ajudou eu já vou já gastar aqui já vou passar essas 13 horas né deixa eu vim aqui é igual eu expliquei para vocês galera ó eu junto né eu junto os meus recursos para poder fazer o evento mas você não é obrigado agora a ficar juntando recursos para esperar evento se você quiser pegar um poder fora do evento não tem nada a ver entendeu de qualquer forma você vai pegar é um poderzinho no evento né tipo assim se você juntar algumas coisinhas aí fica o critério de cada jogador se você querer pegar um poder mais rápido né vai utilizando as coisas que você tem os recursos que você tem se você não quiser participar de evento então não quero participar de evento não porque eu não tenho tempo de ficar aqui toda hora que fazendo as coisas né tem pessoas que está trabalhando estou estudando né outras tem um tempo mais corrido então assim aproveita né lá de forma mais correta que vocês achar pra vocês é deixa eu ver aqui deixa eu coletar essas coisas aqui minha garganta já tá começando a secar né porque quando a gente começa a falar demais e não para faz o teste na casa de vocês conversa no banheiro primeiro uns 10 minutos que vocês vai ver que seca mesmo a boca seca né a gente fica mesmo vai falando 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 e não consegue parar né tô que nem autista aqui em casa autista eu já virei autista eu acho que todo eu acho que toda pessoa que vai gravar vídeo por youtube se torna autista né autista é aquela pessoa que fala sozinho e eu tô aqui falando sozinho sem ninguém vai para o lado vai para o outro vai para a tela e a conversa tem que vir a gente tem que pensar nossa é que nem freestyle de rap você vai falando e se você falar qualquer coisinha que sai do contexto do conteúdo do vídeo né então tipo assim é o trem é complicado a gente pensa que é fácil mas não é fácil a gente tem que perder a timidez para poder falar com vocês tem que pegar a intimidade que eu tô com bastante intimidade com vocês né que eu amo vocês todos né tipo assim no começo a gente vai começando a gente fica meio tímido sem saber o que falar mas assim eu sou um cara que perde a vergonha muito rápido eu tenho aquele ditado que eu converso entre os meus amigos né vergonha é roubar e não dá conta de carregar né eu acho que a vergonha é essa um ladrão que vai roubar uma coisa e acha pesado e desiste o tempo é uma baita de uma vergonha mas voltando aqui agora né tipo assim voltando aqui o assunto é dos poderes né deixa eu ver se dá para passar aqui minha muralha aqui né a torre de vigia quer dizer é 900 eu não tenho 900 e chega pra caralho não quero gastar esse tempo que nem a pausa mas esperar evento não poder juntar mais fragmento então fazer bárbaro eu vou caçar coisas aqui que tem menos horas né para poder passar leva 18 18 é aqui é 4 milhões né olha esse aqui é bem interessante se eu tivesse esses 4 milhões aqui ganha 26 mil de poder né só que é 4 milhão eu acho que eu tenho que guardado então lembrando aqui galera presta bastante atenção do jeito que eu faço né tem as pessoas mais antigas do jogo que já tá ciente já sabe jogar eu já compreende tudo do jogo tem mais experiência do que eu né jogou outro jogo do mesmo estilo né eu sou novo nesse estilo de jogo então assim tem galera que já tá assim mas fica aqui ver os vídeos né interage com nós né comenta agora agora a galera nova que está entrando aqui tá conhecendo né o canal que não conhece o jogo e tá aprendendo é algumas dicas que eu dou aqui é são boas não vou falar que eu sou que eu tô 100% certo né 100% correto e eu não tô afirmando isso eu tô passando meu cunho eu tô passando assim o que eu sei do jeito que eu jogo a forma que eu jogo jogo né aí assim se alguém frase nossa é legal combina né vamos fazer igual está fazendo que é com certeza vai ajudar assim e também tem galera que faz assim ah mas não tem como pegar um milhão de poder em 10 dias não tem como pegar um milhão de poder em 15 dias tem como mano tem como sim né até um um inscrito e falou assim não mas não tem como pegar não que não sei o que eu tenho 10 dias tô com 500 mil né assim tem como tem como tem se você for em qualquer servidor e começar com as pessoas que jogam mais tempo esse jogo aqui com certeza vai falar para vocês que tem como pegar um milhão de poder em 10 dias né você fazendo as coisas certas participando aqui nos ataques que pegando gema né é pega coletando recursos né tem que ter um pouquinho de tempo lógico tem que ter um pouquinho de tempo para aquelas pessoas que é mais corrida né que não tem muito tempo de jogar que joga ali uma hora só por dia não vai pegar mesmo não em 10 dias não mas aquela galera que tem um tempo assim tá no serviço ali que não tá muito ocupado que dá pra poder mexer no celular dá pra jogar durante aquele aquela hora no serviço ele jogar em 3 4 horas né fazendo passando tropa porque você não precisa ficar 24 horas né aqui jogando olhando para os seus negócios porque aqui você coloca você coloca para coletar é não tá vendo a língua rolou você coloca coloca para coletar recurso né tem um tempo aqui que leva né aqui tem um tempo a 500 mil vai aparecer aqui uma hora e três minutos então se você colocou os quatro coletor para coletar pegar ou cinco ou três é uma hora você pode fechar o celular entendeu você pode não precisa jogar mais se você coloca para passar aqui um uma torre de vigia ou qualquer coisa fica cinco horas né você não precisa de ficar logado então assim você tem que jogar e entrar no jogo e fazer as coisas e vai pegar um milhão de poder em 10 dias sim com certeza é um pouco complicado mas pega e sem gastar dinheiro sem gastar gemas sem negócio só com os recursos do jogo mesmo e é deixa eu voltar aqui igual falando agora outra coisa que eu tenho que falar para vocês aqui ó e esses recursos que tá aqui em cima é os que eu tô coletando só que sim eu junto recurso tá vendo ó e eu junto recurso não uso porque que eu deixei isso aqui parar de ser usar é simples assim ó se alguém me atacar à noite ou durante uma guerra que tiver que pegar de surpresa eles vão tirar esse recurso que tá aqui em cima de mim entendeu agora os recursos que tá aqui ó guardado fica comigo então já é uma ajuda por isso que eu deixo eles aqui então agora eu vou usar os recursos porque tá num evento né tipo assim eu tô com dois milhão não dá para poder fazer muita coisa com aquele que tá ali então agora é a hora de eu gastar o recurso aqui e gastar não né pôr pra cima né vamos ver quanto vai chegar lá que eu vou juntando e não o deixei e vai dar uma pancada de recurso de milho lá foi para 13 milhão e foi para 19 e eu passo a dizer que agora então aqui ó eu vou gastar só madeira e milho e pedra então o ouro eu vou deixar não vou usar e a gema também vou deixar aqui né porque eu não vou usar a gema agora então vou deixar acumulando aí então o que eu fiz esse aqui agora 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 dá para mim poder passar os recursos aqui né e não vai ter os acelerador né não vai ter os acelerador tudo né não vai ter os acelerador não vou ter bastante porque eu tenho pouco aqui no nos acelerar tem 8 aqui tem 16 tem 52 de 3 horas dá para fazer um pouquinho de coisa então o que que eu vou fazer agora eu vou passar minha muralha a muralha é 20 a minha muralha aqui ó não deu ainda tá vendo a muralha não deu ficou faltando aqui 800 mil pedra nossa senhora isso aí mas se eu fizesse isso aí eu também de qualquer forma eu ia ficar sem pedra né eu ia ficar sem pedra pedra né pedra eu não tenho mais pedra nossa é pedra pra caramba mas dava um poder legal ó dava um poder legal dava 66 mil de poder né dois dias e 22 horas os meus recursos que tava dava para acelerar e eu tenho que passar minha muralha para poder passar a a minha prefeitura aqui ó pro level 20 falta só a muralha não vai ter como eu passar eu não acho que eu não tô querendo gastar essas pedras aqui nem outra coisa né porque tipo assim eu já peguei aqui uma colocação aqui no no evento do governador mais poderoso esses pontos que eu já vou ficar entre os 100 entendeu eu acho que eu não tô querendo gastar aqui mas que eu quero juntar agora para poder passar a muralha aí sim eu vou passar a prefeitura por 21 então galera o vídeo é isso aqui entendeu igual eu tô te falando vocês tem que fazer passar tudo né juntar os recursos passar tudo passar tudo pode passar aqui na pesquisa pode fazer tropa pode passar até aqui ó até essas aqui para passar aqui ó nessa aqui nossa já tá no level 20 até essas level 10 aqui para passar dá mil de poder 3 horas para passar o que tiver mais próximo né porque lembrando tem só 24 horas de evento então você tem que fazer o poder mais rápido possível então galera ó eu vou mandar um salve aqui né para aqueles que comentou no vídeo anterior que eu postei aí do eu fazendo a primeira recarga e vou fazer novos vídeos agora sobre build né vou fazer um vídeo de build agora para vou escolher um comandante aqui né acho que vou fazer do Frederico tem a galera pedindo aí do Frederico é atacante né ele é igual Júlio César a a build que tá lá do Júlio César que eu postei que serve para ele para o Cipião também entendeu mas eu vou dar uma estudada aqui em outras build aqui né para ver qual que fica melhor mas essa build que eu postei aqui do do Júlio César que o Rog me mandou ela serve para os duplos para pensar para quase todos atacantes né para quase todos não vou dizer todos é eu quero mandar um salve aqui para o Homem-Aranha né quero mandar um salve aqui para o GameBR para o Elis Sequeira né foi os únicos dois que comentou aqui no vídeo né teve uma galera aqui do WhatsApp que dá da deixa eu ver o nome deles aqui só que tem muita mensagem eles conversam muito aqui no grupo então assim eu até esqueci o nome deles é né mas é da aliança é do server até esqueci o servidor que está jogando e é da Esparta né e é da Esparta ela tem 400 mensagens aqui eu abri já tem 400 mensagens nossa beleza manda mensagem demais vou ver se eu ver se eu consigo achar o nome deles aqui né deixa eu ver se é cadê 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 eu acho que eu não vou achar o nome deles né e é muita mensagem mano eles manda muito muita mensagem mesmo e deixa eu dar uma olhadinha aqui deixa eu dar uma olhadinha é assim eu coloquei no áudio aqui ele colocou aqui ó no próximo vídeo quero ouvir lá deixa um salve para o Vinão é nóis mano salve não né tamo junto mano é nóis ele falou aqui ó cinco minutos de salve né eita quase quase ia conhecer gente quase é que esse aí conhece gente aí o outro colocou aqui pô mano você quer manjar deixa lá essa aqui é outra coisa aqui da aliança né deixa eu ver aqui mais para baixo aqui ver se tem mais alguma coisa é tem um que me chamou até de pastor ele não me chamou de pastor né ele falou assim ó daqui um dia o povo vai me chamar de pastor né ele deixa o salve 20 minutos de salve no final tantos ele é nóis ele é outra colocou aqui ó porque já já vão te chamar de pastor e quanto com a carinha aqui rindo aqui devit com a mão na boca né e movie emo Até o próximo vídeo, fique com Deus, um abraço do Paul e até o próximo vídeo, é nóis galera, fui hein!